Olá, bem-vindo a mais um Rosana em Dica e hoje a gente vai falar como você pode se tornar um vlogger. Falar, mas o que é isso? Será que eu quero ser um vlogger? Quer, quer brincar disso e vale você experimentar. O que é vlogger? Vlogger é uma pessoa que em vez de ser um blogger que escreve posts num blog com texto, figuras ou até vídeos, etc. Ela tem um canal de contato com o vídeo no YouTube, por exemplo, e ela vai lá e fala com a câmera e coloca crônicas do cotidiano, ensina coisas, discute, comenta. Enfim, ela escolhe a interface de vídeo para conversar com as pessoas. A vantagem é que a gente está vivendo um momento agora em que os vloggers estão em alta, como o David Braga, o PC Siqueira, os Vagazoides, o Felipe Neto, o Anônimo da Teamplay, o LReporta e tantas outras pessoas que usam esse canal. É como se você tivesse a sua própria emissorazinha de televisão, você tem o seu programa, você vai lá, abre câmera, grava e sobe os seus vídeos. Tem muitos garotos que já tem, assim, 500 mil, 700 mil, quase um milhão de views em cada vídeo. E isso chama a atenção da mídia. Então, tem agências que estão contratando os garotos para fazerem campanhas, gente de televisão que chama para ser VJ, que chama para gravar um quadro num programa de uma emissora de TV. Enfim, serve também de vitrine. Então, vamos ver como é que é uma sugestão para você fazer o seu vlog? Então, vamos lá. Você está no YouTube e você pode, tem duas opções. Você pode gravar um vídeo, editar este vídeo e subir para o YouTube. Ou se quiser fazer uma coisa mais de momento, espontânea, assim, você pode gravar direto da webcam. Como é que você faz? Você entra no YouTube, logou na sua conta e você vai ver lá, enviar vídeos. Quando você clica em enviar vídeos, você tem duas opções. Ou você faz um upload de um vídeo que está lá no seu computador, que você já editou. Ou você tem a outra opção, gravar da webcam. Quando você clica aqui em gravar da webcam, automaticamente o YouTube já vai procurar a sua webcam, que deve estar ligada, ou do seu laptop, ou uma webcam física, e ele já vai abrir a câmera. Você vai permitir que ele use a sua webcam, você vai dar um alau para ele permitir, e você já está lá. Você percebe que a câmera já está ligada. A partir daí, você pode gravar, clica no botão gravar, normal, vermelhinho, que é o record. Grava, você fala com a câmera e você pode assistir em preview. Se achar que não ficou bom, grava de novo. Vai gravando até você achar que está bom. Em seguida, você publica e pronto. Daqui a alguns minutos, já está disponível no YouTube. Se você criar uma rotina, vamos supor, sei lá, vamos supor que você é um vlogger que vai criar um canal vlogando de pijama. Todo dia você acorda de pijama, vai lá, meio torto, liga a webcam no YouTube, todo dia você vai lá e grava, e fala do seu dia, contos seus sonhos, enfim. Você pode criar uma regularidade e se tornar um vlogger conhecido de uma comunidade. Tem um senhor, que ele é o vlogger mais antigo, de mais idade, que ele, evidentemente ele fala em inglês, porque ele é da Inglaterra, mas ele é uma graça, ele ficou famoso no mundo inteiro, ele é uma espécie de vovô da internet. Então, não importa a sua idade, sua condição, o seu conhecimento, você pode ter um vlog e você pode ter uma comunidade que gosta do que você produz. Se animou? Então, vai lá, vai na sua conta no YouTube e começa a fazer seus vlogs. Se você não gostar, deleta, não tem problema. No máximo, você pode dar certo, criar muitos amigos que gostam do que você faz e, quem sabe, ficar famoso. Até a próxima!